Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus www.intervoices.com.br É, é melhor fazer parte primeiro, mano! É, é melhor fazer parte primeiro, mano! Ô, Fri! Da, é, Fri! Hã? Eu tô publicado, então, vai... ... Não, 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 deixa, deixa, deixa Ó, tanto de terra Olha, daquela lixeira ali, ó Viu? Faz só a partinha primeiro pra dar certo ali É, vai dar só assim, porque aqui já deu errado também, se eu botar pra casa, eu acho Aham Pegar um truco Peraí, peraí Baixa um pouquinho Beleza Olha lá. Vamos ver se a câmera está gravando aqui. Tá. Vamos lá. 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 Vou perguntar para ele se ele quer fazer rodízio com a gente Graças ao Benito 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 Graças ao Benito